Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Se eu não me engano, há dois anos atrás, eu conheci um rapaz chamado Trevilato. Ele participava do mesmo grupo de estudos que eu, que era um grupo de estudos de um professor de física, do curso que a gente frequentava, que era o Estratégia. Naquela época, eu peguei uma promoção que você comprava o curso e ganhava outro do mesmo valor abaixo, então eu comprei o curso da SpaceX e, de quebra, ganhei o da EFOM. Pra quem não conhece, basicamente, isso aí são dois concursos militares, sendo que a EFOM tem uma matemática e uma física mais avançada. E eu lembro que eu peguei o material de EFOM e eu não conseguia entender nada, cara. Tinha muita questão do Ita, do Saraeva, um bagulho assim muito absurdo, e eu ficava enchendo o saco do Trevilato, e ele sempre tava ali pra me ajudar. Mano, eu queria muito pegar nossas conversas antigas pra vocês verem eu pedindo ajuda, mas a única coisa que eu tenho hoje em dia, porque meu WhatsApp, eu perdi as mensagens, é isso aí, velho. Trocando aquela ideia, eu já sabia um pouco da história dele, sabia que ele queria o Ita, que já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido, e pra quem não sabe, o Ita é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, se não é o mais difícil. E mesmo ficando um tempo sem falar com ele, eu fiquei naquela, caraca, será que o Trevilato vai entrar, mano? Eu quero muito ver se o moleque entra, ele se dedica muito pra isso. E depois de três anos de tentativa, três anos, cara, você já se imaginou estudando três anos? É muita coisa. Não é só três anos de sentar a bunda e estudar, porque começa a bater aquela estafa mental, que você não aguenta mais, acontece muita coisa ruim durante o caminho. Mas por ele não ter desistido, em 2022 ele foi o 02 do Ita. Palmas, palmas, palmas mesmo, você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro, meu parceiro. Um cara que usa foto de anime no WhatsApp, passando no Ita, estamos vencendo! É o bonde das fotos de anime, cara, mostrando resultado. E quando ele foi lá dar entrevista pro Estratégia, ele falou sobre resiliência, o tema principal. E é isso que eu quero falar com vocês, porque eu sei que tem muita gente aí que tá lutando, em prol de alguma coisa, e tá precisando de uma dose de motivação, e esse vídeo é pra isso. A introdução foi longa, mas pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Logan. E pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, dessa vez, um vídeo sobre resiliência. Vamos partir pra uma dose de motivação rápida. O que é resiliência, né, gente? Resiliência é a capacidade de você enfrentar e superar a sua exardiversidade. Eu acho que realmente pra você conseguir conquistar as paradas na sua vida, você precisa muito de constância, que é algo que eu já falei aqui no canal. E resiliência, porque não adianta nada você ser constante por um tempo do nada, cair uma bomba na sua vida, e você parar de fazer o que você tem que fazer. Tipo, sei lá, você teve um problema de saúde e parou de ir pra academia, aí você fala, para pra sempre, nunca mais vai voltar. Não, né, cara? A mesma coisa se você não passar no concurso, vai fazer... O quê? Vai parar de estudar? Não, você vai continuar tentando. Você não estuda pra passar, você estuda até passar. E foi isso que... Eita, que isso? Encomparei uma velha que fuma um massa de 10 por dia do nada. Vamos lá, e foi isso que aconteceu com o Trivilato. Ele errou um monte de vezes, e uma hora conseguiu. E levou tempo, então as coisas na vida levam tempo pra você conquistar, cara. Ai, esse mundo imediatista de hoje em dia tá complicado. Não acha que você vai conseguir conquistar as coisas... Ah, que ódio! Sai de mim, velha! Ai, meu Deus! Enfim, demora. As coisas boas demoram pra ser conquistadas, e você não pode desistir no meio do caminho de jeito nenhum, cara. Olha o tanto de exemplo de pessoas aí que conquistaram o mundo, ou o sonho delas. O que que essas pessoas são pra você? Você acha que elas são especiais? Que elas são diferenciadas? Que por isso aconteceu isso com elas? Você acha que o Trivilato é um gênio por ter passado esse segundo lugar no Ita? Mas e a trajetória dele? Quanto tempo que ele ficou estudando o dia inteiro, parceiro? Quantas vezes ele falhou? O que ele tem diferente de você? Apenas é resiliência. Se uma pessoa conseguiu, não é porque ela é especial. Ela é normal. Igual você, se ela conseguiu, você pode também. Se ela conseguiu e você não, você que tá errado, porque você também consegue chegar lá. As características de uma pessoa resiliente são muito boas, você tem que buscar ser uma pessoa assim. Ela vai ter uma capacidade melhor de lidar com os problemas, tem uma visão positiva de si mesma e de suas habilidades. Possui a capacidade de criar planos e realizá-los, né? Planos realistas. Tem controle interior, se comunicam bem, se olham como lutadores e não vítimas. Tem uma alta inteligência emocional, então, cara, por que não ser assim? Tá bom, Logan. Tá, entendi, entendi. Mas como é que eu sei se eu sou resiliente ou não? Ó, anota aí e faz uma checklist pra ver se você é ou não. Normalmente pessoas resilientes têm autoconsciência, você tem? É aquela parada de conhecer seus pontos fracos e pontos fortes e desenvolver uma estratégia pra melhorar os fracos. Uma pessoa resiliente também entende que precisa de apoio social, é! Ela sabe que ela depende de alguém. Ela reconhece a importância de confiar e pedir ajuda quando necessário. Elas têm um controle interno muito grande que é tipo, cara, pras coisas darem certo, só depende de mim. Então se você é daquelas pessoas que, ah, eu não consegui fazer a tua coisa por conta de fulano, por conta disso, daquilo. É, ó. Red Flag, tem autoestima, né? Tem otimismo, apesar das tempestades que acontecem na sua vida. Ela sabe muito bem resolver problemas. Ela tem uma autorregulação emocional, ela sabe criar técnicas de redução de estresse, ansiedade. E é claro, autocuidado, preservar a saúde mental, emocional e física. E aí? Quantos chequezinhos você deu? Você é uma pessoa mais resiliente ou não? Vixe, Logan, minha checklist deu negativa. Como é que eu faço pra ser uma pessoa mais resiliente? Gente, a resiliência vem de dentro pra fora. Então não tem como você simular ou absorver essa habilidade. Ela tem que ser desenvolvida e praticada. Então agora eu vou dizer pra vocês 10 dicas pra vocês serem mais resilientes dia após dia. A primeira dica é pra que você fortaleça a sua capacidade de solucionar problemas. Não evite, cara. Em frente. É assim que a gente supera obstáculos, solucionando os problemas e deixando eles no passado. Sai da mentalidade passiva e vamos pra proatividade. A segunda dica é cultivar uma forte rede de apoio com pessoas em que você confia. Família, amigos e colegas são uma fonte de apoio essencial. Para com isso, cara, de que você é bem mais feliz sozinho. A gente precisa sim ser feliz enquanto estamos sozinhos. Serem autossuficientes. Mas isso não muda o fato, cara, que somos seres que vivemos em sociedade. Se tu ficar sozinho no mundo, tu vai ficar maluco. Então para com isso. A terceira dica é pra você trabalhar a sua proatividade e a sua automotivação. Você precisa reconhecer que é capaz pra você não parar nem quando você estiver cansado, velho. Às vezes você fala, ah, eu não vou fazer as coisas não. Mas fica no celular. Pô, se você pode ficar no celular, tu pode fazer as coisas. Esqueça as paradas motivacionais no YouTube, cara. A motivação você tem que achar em si. O que é proatividade, cara? É você conseguir completar suas tarefas sem precisar de um estímulo externo. Porque você consegue fazer isso dentro de si. A quarta dica é pra você praticar o autocuidado. Pô, vai pra academia, cara. Vai pegar um ácido, passar na cara aí pra acabar com essas espinhas. Se você tem algum problema emocional, vai no psicólogo. O autocuidado pra mim é um dos mais importantes, sério. Pô, às vezes o dia começou ruim, mas eu vou pra academia, desconto o ódio no treino. Daí eu fico felizão, porque antes eu pensava que eu não ia conseguir fazer mais nada o dia inteiro, que tava uma merda aí. Daí eu percebo que eu consigo sim, cara. A quinta dica é pra você cultivar a sua autoimagem positiva. E acreditar nas suas habilidades. É, meu parceiro, você precisa ter autoestima, não tem jeito. Tem que ter. Pô, como é que tu quer conquistar as coisas com a visão pessimista do mundo? E de si mesmo. A sexta dica é você realmente criar metas realizáveis. Em vez de você falar assim, não, esse ano eu vou passar no ITA. Aí você fala, não, essa semana aqui eu vou aprender eletrostática. É uma outra vibe, entendeu? Sétima dica, essa é boa, cara. É pra você analisar as coisas em perspectiva, né? Considerando diferentes pontos de vista e possibilidades. É o famoso frio calculista. É, eu só tenho certeza que muitos vão querer praticar. Tem que ser racional, meu parceiro. Seguir o coração vai te causar danos emocionais. Pra quê? Pra que passar por isso se você pode evitar? A oitava dica é pra você abraçar as mudanças como parte da sua vida. Às vezes você tá passando por um período de dificuldade, mas lembre-se. No pain, no gain. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou crescendo. Então anseie por mudanças. Mudanças positivas, óbvio. Porque elas que vão te fazer crescer. Às vezes o simples fato de você arrumar sua cama, coisa que você não faz, já é uma mudança. Isso já é uma mudança positiva. De pouquinho em pouquinho, você vai acabar sendo uma pessoa mais organizada. A nona dica é pra você encontrar um propósito. E tem muita gente que não tem a mínima ideia de qual que é o propósito dela nessa vida. E eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Então vou deixar aí no card, pra eu não precisar me estender aqui sobre como achar seu propósito. E a décima e última dica, galera, desvaloriza muito isso. Mas praticar o otimismo. As pessoas otimistas, cara, não perdem a esperança e tendem a se sentirem no controle dos seus resultados. Sempre se concentre no que é possível fazer naquele momento e identifique as formas positivas de agir. Lembra aquele último vídeo que eu postei no último Teorema de Fermar? Apareceu um monte de tiozão me xingando, reclamando de tudo, até da minha voz. Eu vou ficar dando atenção pra essas pessoas? Não, né, cara? Eu vou dar atenção pro meu público que realmente gosta do meu conteúdo. Vou responder eles, bloquear o resto. Mesmo com um monte de gente lá falando coisa ruim, o vídeo foi muito bem. Esses tempos o canal passou por uma fase horrível. Tava tendo muita pouca visualização. Do nada. Mas, ó, otimismo, não posso se deixar abalar. Vou continuar apostando, pá, pá, pá. A vida é um ciclo e uma hora eu vou estar no alto de novo. Então, sim, o otimismo é muito, muito, mas muito importante. Não desmereçam isso. É isso, gente. Espero ter te ajudado de alguma forma. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Você sabe que eu sou eternamente grato por ter a sua companhia até o final do vídeo. Olha, um grande abraço pra você. E um beijo. Até o próximo vídeo. NUGENT! 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 Obrigado.